Olá, boa noite. Bem-vindo ao Porto Design Bienal do projeto Math Matters. Este projeto faz parte do projeto Prima. E o Prima é um projeto desenvolvido no âmbito do Capital Cultura Europeu Aveiro 2027. Então, nesta candidatura, eu comecei a analisar quatro materiais. Era plástico, papel, cortiça e cerâmico. Dentro do cerâmico, eu tinha uma ligação com o C-SECO e ajudaram-me imenso na parte de preparação da matéria-prima. Então, eu fui encontrando várias matérias cerâmicas, de caco cozido, de azulejos, batidos, tijolos, um basto de medus da Valadasca, que eu encontrei no lixo. Então, vários lixos cerâmicos. Depois, patino com um matelo, trouxe para a Universidade de Aveiro, no departamento de C-SECO, para depois fazer um pó muito fininho para novamente integrar em uma pasta cerâmica. Dentro deste projeto Prima Flash Cerâmica, também tive contato com a indústria de cerâmica e os recíduos em grande escala. Foi na Crestal, quando descobri pela primeira vez as lamas de cerâmica, e não tem assim grande utilização. E era uma das matérias-primas que também quis aproveitar e analisar. Então, comecei a fazer vários material samples, amostros de materiais, com receitas diferentes. Numa primeira fase do projeto Prima, era sempre 30% reciclado, todos os cacos cozidos, ou 100% quando ainda não era cozido. E agora, neste projeto do Porto Design Bienal, trabalho mais com as lamas da indústria, as lamas de instituições, como a Belas Artes Universidade do Porto, e ateliês pequeninos, que também têm estes recíduos no dia a dia do trabalho. Por isso, atrás de mim vejo uma série de projetos, umas amostras de 100% até 100% reciclado, de lamas, com pastas compradas industriais, com uma porcentagem a testar, e depois também tem uma série só reciclado, com um, por exemplo, temos aqui um barro de baijoca, de um ceramista-shop, que ia ao lixo para o chá era duro, então nós hidratamos novamente para criar uma pasta, e inserimos as lamas e criamos uma nova receita. Então, voltando aqui a esta exposição, dentro do Porto Design Bienal, eu convidei a Mónica Santos, uma ceramista-designer que trabalha nesta área, para escolher uma das receitas feitas e criar copos de água. Então, eu, como designer do produto, estou mais na parte de pesquisa de materiais, investigação, e colaborei com a Mónica na parte de aplicação numa peça nova. Todas as peças dos amostros são feitas com pasta líquida, e depois a Mónica tentou trabalhar com as lastras, com o rolo, o bolo, então muito manual. Também já tinha feito uma outra colaboração com uma ceramista de Ilhavó, que também trabalhou esta pasta na roda do olheiro. Então, estamos a tentar ver qual destas pastas resulta em qual processo de trabalho. O projeto futuro do Prima era experimentar mais matérias, além da cerâmica, também a cortiça, o papel, mariscos, algas naturais, estou com uma ideia de experimentar a lá, a Prima é um projeto de investigação que pega em materiais reciclados e tenta transformá-los. Então, a cerâmica foi um dos focos maiores na primeira fase e aqui nesta exposição, mas as portas são abertas para todos os materiais. Por isso, trabalhei muito com plástico reciclado nos últimos cinco anos, então estou sempre na tentativa de encontrar materiais 100% reciclados e quase experimentar qual é o limite da reciclagem e do material sustentável para o futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL